Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a recarga do Bukink modelo Rocket Bama aqui na instalada uma 6230. Então, primeiramente, você vai sempre estar verificando o nível mínimo, aqui a gente coloca a etiqueta, nível mínimo. Então, sempre, toda semana, dependendo do que eu uso, se usa bastante, todo dia, sei lá, inventa algum período para você estar fazendo análise, ver se não está precisando recarregar. Então, essa daqui, ela está quase chegando no nível mínimo e já vamos abastecer. Por que vamos correr o risco de esperar chegar no nível mínimo para daí recarregar? Então, a hora que você constatou que já está abaixo, já recarrega. Vai parar todas as impressões e se na sua tiver instalada aqui a trava de mangueira, você vai fechar a travinha de mangueira. Isso é para não continuar o fluxo de tinta. Vai desgrudar aqui o reservatório, se você comprou com a Sulink, vai com esse velcro, você desgruda e deita ele nessa posição. Vai pegar um pouco de papel higiênico, vai retirar a tampinha da cor que você vai recarregar. Sempre limpando, né? Vai pegar aí a cor correspondente, aqui estamos utilizando o bico curvo, vamos introduzir aqui dentro e apertar. Verifique que ele vai subir aqui a tinta. Está subindo, está subindo. Quando chegar aqui, é o ideal. Chegou, vamos recolocar aqui. Limpa aí o que você pode ter derrubado de tinta ainda. Limpa. Recoloca aqui o tampão. Verifica o teu filtro de ar. Ele tem que estar limpinho, branquinho. Assim, ó. Todos eles para estar passando tinta. Então, volta agora ele na posição normal. Verifica aqui que na frente, ó, tem bem pouquinho tinta. Então, é assim que tem que ser. Se tiver muita tinta, você vai ter que retirar o excesso aí. Recoloca ele aqui ao lado. Dá uma balançadinha assim, ó, para ele fixar bem. Se você não tem o acrílico, tem que tomar muito cuidado aí no... colocar o reservatório, né? Para ele ficar na mesma posição aí da... que tem o velcro. Aqui só vou reposicionar a mangueira. Aí, ó. E agora você vai abrir a trava de mangueira. Ah, aqui está tudo certo. Lembrando de não deixar o reservatório suspenso, senão ele vai desprender e vai cair. E sempre deixar ele fixo aí, posicionado, de um jeito que você não bata, não... Acaba não danificando essa peça, né? Porque se você deixar ele tudo certinho aqui, ó. Lembrando que aqui tem uma prateleira, ó. Você deixou aqui do ladinho e tal. E ninguém fica mexendo aqui para estar danificando aí, estragando o teu material. Porque isso aqui, por mais que é um produto simples, ele requer um pouco de cuidados, né? Então, eu tenho outro vídeo aí que fala sobre os cuidados obrigatórios. São esses aqui que a gente sempre está colocando na impressora, né? Então, você assiste ele aí para ter um maior entendimento aí do equipamento. Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido aí o procedimento de fazer a recarga do reservatório. E qualquer dúvida ou interesse em estar adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco. Nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreve em nosso canal, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo! E visita nossa loja virtual www.lojasulink.com.br E aí, gostou do vídeo!